Eu tenho uma lição muito importante nesse vídeo e eu acho que é muito relevante trazer para o canal. Hoje em dia eu me arrependo muito de não ter feito um barraco. E aí galera, como é que vocês estão? Estou aqui para contar mais um episódio para vocês do nosso seriado chamado Vida. Para quem caiu nesse vídeo do nada, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo. Eu tenho uma playlist aqui no canal contando sobre o meu mochilão na América do Sul, que eu fiz em 2017, um pouco depois que eu saí do meu trabalho em São Paulo e antes do meu intercâmbio de au pair. Então se você não assistiu nenhum dos outros vídeos, eu peço que você pare isso aqui, assista os outros e depois volte, porque esses vídeos se completam e eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência terminando minha viagem pelo Uruguai e atravessando de barco para a Argentina. E aí eu começo as minhas histórias na Argentina. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens, intercâmbios e todas as histórias que a gente acha que pode agregar alguma coisa na vida do nosso público. Então é esse tipo de vídeo que você vai encontrar aqui. Fazendo um resumo rápido, eu saí de São Paulo, atravessei a fronteira Brasil, Uruguai, fiz toda a costa do Uruguai. No primeiro destino eu encontrei uma menina que era uma chilena, a Dani, e a gente seguiu viagens juntas. A gente passou por toda a costa e no último vídeo eu falei sobre a nossa viagem em Montevidéu. Bom, saindo de Montevidéu, a gente pegou um ônibus e foi até Colônia do Sacramento. É uma cidadezinha bem pequena e lá tem um porto que faz essas viagens entre Uruguai e Argentina de barco. Então a gente passou só dois dias lá, dois dias e uma noite. A gente ficou também no hostel El Viarreiro de Colônia do Sacramento e chegou lá e não tinha quarto compartilhado. Mas tinha um quarto privado para duas pessoas, então eu e a Dani a gente pegou esse quarto privado para duas pessoas. Foi bem legal, eu conheci bastante brasileiro nesse lugar também. Lá eles faziam um jantar todo mundo junto e tinha todo esse ambiente de hostel para você fazer amizade, sabe? Foi lá que eu vi o pôr do sol que entra na minha lista, assim, top 5 de pôr do sol maravilhoso no mundo. Eu vi em Colônia do Sacramento, era uma cena maravilhosa. Então essa é uma dica que eu deixo, tipo, uma paisagem muito bonita que eu vi. Lá o pôr do sol é simplesmente um espetáculo. Não aconteceu de verdade muita coisa em Colônia do Sacramento. A gente foi dar uma volta ali pelo centro, subimos num farol que tinha, inclusive no Uruguai, quase todo o meu roteiro foi passando por diferentes faróis que tinham nas praias. E lá em Colônia do Sacramento eu fui também. Esse é o faro de Colônia. Aroma. E então o maior frio do mundo lá fora. E foi lá que pela primeira vez na minha vida eu entendi um pouco da xenofobia, do preconceito que existe na América Latina uns com os outros. Eu não sei porquê, mas quando eu tinha ido pra Argentina eu tinha percebido uma leve rixa entre argentinos e brasileiros, muito mais focado no futebol. Mas eu não senti descaradamente o preconceito. Eu sentia um pouco do que as pessoas chamam de arrogância. Porque falam que Buenos Aires, as pessoas que são de lá, os portenhos, eles têm uma fama de se acharem superiores. Isso aí não sou eu que tô falando. Apesar de eu ter sentido algumas coisas lá, eles têm essa fama. Tanto pra pessoas que são de fora da Argentina, quanto entre os próprios argentinos. O que é uma coisa meio, assim... As pessoas falam bastante isso de pessoas da capital, né? Quando eu fui pra São Paulo também, me falavam... Ai, quem é de São Paulo, capital, se acha, é de cidade grande e tal... Daí eles ficam zoando, as pessoas que são no interior... Enfim, existe esse falatório de cidade pra cidade... Mas eu nunca percebi, sendo brasileira, uma xenofobia muito forte. Entendeu o que eu quero dizer? Eu percebi que existia alguma coisa assim, mas ninguém chegou e me falou diretamente que eu era menos... Ou que me odiava por ser brasileira, enfim... Isso não aconteceu no meu primeiro intercâmbio em 2012, quando eu fiquei dois meses em Buenos Aires. Quando eu tava em Colônia do Sacramento com a Dani... É muito difícil falar desse assunto, gente, porque eu sinto, assim, que o brasileiro não tem uma cara, né? Mas em alguns países da América do Sul, existe esse estereótipo da aparência de algumas pessoas... Como os chilenos, os bolivianos, enfim... E a Dani, ela era uma pessoa que ela me falou que ela se incomodava com esse estereótipo... Que as pessoas olhavam pra ela e falavam... Ai, você tem cara mesmo de chilena... Então, quando as pessoas viam a gente viajando juntas... Normalmente ninguém sabia de onde eu era, especificamente... Mas sabiam de onde ela era... E aí, a gente subiu nesse farol... E era uma escadaria bem apertada e tal... E não podia entrar muita gente de uma vez, tinha o número certo... E era meio que um empurra-empurra, porque o negócio era pequeno e tal... Tava eu e a Dani e entrou com a gente no farol... Lá na parte de cima, um grupo de pessoas de Buenos Aires... E você consegue identificar pelo sotaque deles... E eles meio que empurraram a gente, estavam tirando foto... Tipo, ai, sai daqui, uns negócios assim... Eu fiquei meio chocada... Aí eu falei, nossa, que povo mal educado, né? Mas em nenhum momento eu falei, nossa, esses portenhos lá de Buenos Aires são mal educados... E quando eu olhei pra Dani, gente, ela virou o olho, tipo... Nossa, eu tenho nojo dessas pessoas... E eu fiquei assim, amiga, que... Aí ela falou, esse povo de Buenos Aires e não sei o que... Eles são assim mesmo, a Argentina é assim mesmo... E meio que me falou isso, no sentido de... Ah, é por isso que os chilenos não suportam os argentinos... E eu fiquei meio chocada, tipo... Ok, não sabia desse... Né? Não sabia que rolava uma treta, assim... Mas beleza... Realmente, eles foram muito desrespeitosos... Fingiram que a gente nem tava lá... Passaram por cima mesmo, como se eles fossem superiores... De tipo, ai, aqui é nosso espaço base, vocês estão atrapalhando... Não sei se teve a ver também com a nacionalidade... Tipo, mesmo ranço que ela tinha deles, eles estavam dela... Eu sei que eu tava lá perdida no meio, gente... E foi a primeira vez que eu, de fato, percebi isso... Durante a minha viagem pelo Uruguai, assim... Eu não tinha sentido nada de xenofobia... Ninguém falando de ninguém... Mas em Colônia do Sacramento aconteceu isso... A gente, no dia seguinte, foi pro Porto... E a gente foi pegar um barco pra atravessar pra Buenos Aires... E eu tava muito animada pra chegar em Buenos Aires... Porque, como eu falei, em 2012 eu tinha feito o meu segundo intercâmbio... Eu já tinha feito o primeiro de raiz com os Estados Unidos... E aí, no meu segundo intercâmbio, foi de um mês e meio, quase dois meses... Durante as férias da faculdade... Eu fui pra Buenos Aires pra estudar espanhol... Antes de ir pra Espanha... Já tem esse vídeo no canal, vou deixar linkado aí na descrição pra vocês também... Mas, quando eu cheguei em Buenos Aires, eu tinha expectativas muito altas... Porque em 2012 eu tinha passado uma temporada muito boa lá... Eu tinha ido nas melhores festas... Ficado no melhor rosto... Eu conhecido um monte de gente que eu levo pra vida... Então, eu tava animada de voltar pra lá depois de tanto tempo, sabe... E eu falei pra Dani... Cara, eu fiquei em Buenos Aires dois meses... Foi muito legal, tô muito animada pra voltar, tal, tal, tal... Eu tenho uma lição muito importante nesse vídeo... E eu acho que é muito relevante trazer pro canal... Eu vou contar a primeira história... E no final a gente tira as conclusões, tá... Eu cheguei em Buenos Aires... A gente pegou um Uber do Porto até um hostel... E era um hostel Milhouse que eu tinha ficado um tempo... Um party hostel... Eu gostei bastante... Um dos melhores hostels que eu tinha ficado... Enfim... Chegou lá... A gente fez a reserva de última hora, né... Então não tinha como eu e a Dani a gente ficar no mesmo quarto... Quando eu tinha ido na primeira vez... Eu sempre fiquei em quarto pra quatro pessoas... Então eu achei muito bom... Porque era um banheiro, quatro pessoas, tranquilo e tal... Dessa vez, eles me colocaram num quarto pra oito pessoas... E a Dani ia ficar num outro quarto... Então eles só deram a chave pra gente... Do jeito que eu peguei a chave, eu fui pro quarto... E chegou lá, eram sete caras... Então era um quarto misto... Só eu de mulher... Até aí eu falei... Beleza, já aconteceu isso antes... Não foi um problema muito grande... Eu sempre fiquei em hostel em todas as minhas viagens, gente... Essa vez na Argentina... Várias viagens que eu fiz pela Europa... Depois nos Estados Unidos... Então eu particularmente não tinha... Não tenho ou não tinha problema... Em ficar em quarto misto... Então eu vi que eram vários caras... Falei... Bom, beleza... Às vezes é até bom... A primeira vez que eu fiquei num quarto... Que só tinha homem... Também foi exatamente nesse hostel... Que foi em 2012... Eram três caras americanos e eu... E eu tinha achado até melhor... Porque eles respeitaram bastante meu espaço... Sabendo que eu era a única menina e tal... Eles falavam... Não, Camila, pode ficar no quarto... A gente sai... Esse tipo de coisa, sabe... E eles não me atormentavam nem nada... E daí não tinha muita bagunça também... Porque sem generalizar, né... Mas normalmente mulher leva mais coisa... Então tira tudo da mala... Roupa, maquiagem, esse tipo de coisa... Os caras eram mais compactos... Então eu não tinha ligado tanto... Eu tinha visto até uma vantagem... Corta pra 2017... Sobre num parênteses... Muita gente me perguntou... Como que eu tava fazendo pra lavar roupa... Durante o mochilão... Até chegar na Argentina... Eu só tava usando as roupas que estavam na minha mala mesmo... E no máximo lavando calcinha... Esse tipo de coisa... Eu deixava secando dentro do quarto... Aí no meu house... Eu já sabia que o próprio hostel... Eu tinha uma lavanderia... Porque esse hostel tem uma estrutura muito boa mesmo... Então foi nesse hostel... Que eu lavei minhas roupas... Pra eu seguir o mochilão... O que eu fazia era isso... Eu dava um intervalo de um período de tempo... Chegava no hostel... Eu procurava uma lavanderia... Se tinha num hostel bom... Se não... Eu procurava pela cidade mesmo... Eu tô... No meu house aqui em Buenos Aires... Esse é o quarto... De oito pessoas... Compartilhado... São todos meninos... Daquele ali do Brasil... Tipo... Não tem ninguém mais... Conheci aquele cara dali... E o cara daqui... Que é da Austrália... E hoje finalmente... Depois de alguns dias... Eu tô lavando minhas roupas... Que eu não aguentava mais... Eu sentia... Júlio de verdade... Que eu tava fedendo... Hoje tem festa aqui... Na verdade sempre tem festa aqui... Não... Party hostel... E é isso aí... Vou pagar 20 reais... Pela lavanderia... De boa até né... Agora volta... Chego lá... Sete caras no quarto... Beleza... Problema nenhum... Assim que eu entro no quarto... Chega um tempo depois... Um brasileiro... Ele era o único brasileiro do quarto... E todas as outras pessoas... Eram australianos... Eu tinha acabado de fazer 26 anos... E eu acho que esse cara... Ele tinha uns 31 anos por aí... Não tenho certeza da idade que ele tinha... Mas eu sabia que ele era um pouco mais velho do que eu... E eu já tinha achado ele meio doido... Logo de cara... Sinceramente... Ele veio falando comigo... Falando alto... Falando uns negócios assim... E eu olhei... Eu falei... Ih... Meu Deus do céu... Meio... Né... Ok... Aí você fala... O que Camila? Não tô entendendo... Ele falava comigo... Mas olhando pro outro lado... As ideias dele não conectavam direito... Eu achei... Não sei... Não sei explicar gente... Mas foi meio a vibe... Tudo... Eu lembro que eu pensei no primeiro momento... Nossa... Cara doido né... Mas beleza... Aí ele me contou que ele era noivo... Que ele tava em Buenos Aires... Pra fazer um curso... De alguma coisa... Algum mestrado... Alguma coisa... E já fazia umas duas semanas... Que ele tava no hostel... E que tinha muita festa no hostel... E que no outro dia ele quase tinha sido expulso... Porque ele errou o quarto... E deitou na cama de não sei quem... E aí quando eu levanto... Ele tava de cueca... E eu já fiquei assim... Nossa senhora... Meu pai do céu... Ai hoje a noite a gente se vê na festa... E aí gente... A minha cama era exatamente do lado dele... Era um beliche... Alguém embaixo de mim... E eu em cima... E logo... Assim... Do lado... Era outra cama... Alguém embaixo... E ele em cima... Então a nossa cama era grudada assim... Cabeça com cabeça... Aí ele... Ah você é minha vizinha... Não sei o que e tal... Ah tá bom... Não dei muita bola... Nem muita intimidade... Não curti muito... Saí de lá... Encontrei com a Dani... A gente foi comer... O hostel sim... Era bem legal... Tava lotado de gente... Como é party hostel... As festas acontecem no próprio hostel... E aí a gente foi na recepção... E eles falaram que naquela noite... Ia rolar uma festa no hostel... E depois a gente ia pra uma balada... Que chama Ásia de Cuba... Se eu não me engano... Que fica em Porto Madeiro... E era uma balada que... Enquanto eu tava lá em 2012... A gente ia toda semana... A balada era maravilhosa... Eu falei pra Dani... Eu não acredito que o hostel vai hoje... Pra essa balada é muito boa... A gente tem que ir... Ela falou... Tá bom... Eu confesso pra vocês... Que as minhas expectativas... Pra passar esses dias em Buenos Aires... Eram bem altas... Eu já tinha dito desde o começo... Que eu não ia ficar muito tempo lá... Eu não queria gastar dias... No meu roteiro do lugar... Que eu já conhecia tão bem... Mas eu pretendia ficar aí... Dois dias... Mais ou menos né... Fomos pra festinha... Eu e a Dani curtindo e tal... E aí a gente chegou... E foi com o hostel pra essa balada... Chegou na balada gente... A vila tava enorme... Gigante... Muito grande mesmo... E eu falei pra Dani... Nossa mas parece que tem uma galera mais nova aqui... Eu tava com 26 né... E eu vendo a galera... Pô parece que tem 17, 18... Mas tudo bem... Tranquilo né... Uma coisa que acontecia... Que a gente tinha muito nessa balada... Quando eu tinha ido em 2012... É que... O cara que era o segurança... Quando falava que era de outro país... Ele deixava entrar... Fala lá... Vocês são gringos... Então pode entrar de graça... 2012... Chegou em 2017 gente... A fila enorme e tal... Mão... Empurra e empurra... O povo mais novo... Só que eu olhava pra Dani... E eu falava... Cara vamos entrar... Porque a balada é muito boa mesmo... Chegou na nossa vez gente... Eu virei e falei pro cara... Quanto é pra entrar? E o cara... Assim... Com uma cara... Com uma cara odiando tudo... Falou um valor tipo... Digamos assim... 60 reais... Aí eu falei... Ah legal... E tem alguma lista... Alguma coisa... A gente tá em tal hostel... Porque gente... Isso realmente acontece... Os hostels tem parceria com as baladas... Não é um negócio que eu queria dar despertona... Que eu não queria pagar nem nada... Porque se você fica num hostel... Às vezes você tem desconto... O promoter do hostel... Enfim... Esse tipo de coisa sabe... Não só pra mulheres... Pra homens também... Na hora que eu falei isso... O cara falou... Tá mas é 60 reais de qualquer jeito... Aí a Dani tava do meu lado... Eu olhei pra ela... E a gente meio que ficou conversando... Pra ver se a gente ia entrar... Se não ia e tal... Aí o cara olhou gente... Muito feio pra Dani... Real... Assim tipo... Com uma cara... Que é isso gente... Sabe o que é xenofobia? É você olhar com ódio pra outra pessoa... Com nojo pra outra pessoa... E ele virou... E falou... Ah é aqui ó... É 100... Vocês vão entrar ou vocês vão... O que vocês vão fazer? E tipo... Nem olhando pra mim... Olhando pra ela... E ela ficou olhando pra ele... E foi lá e respondeu alguma coisa... Ele foi um puto de um grosso... Muito escroto mesmo... E falou... Ah você vai fazer de tudo da fila então... Eu não vou pagar nisso aqui... Aí eu falei... Ah agora que eu não vou pagar mesmo... Primeiro porque tá mais caro... E segundo que o cara foi muito estúpido... Aí a Dani pegou e falou... Nossa por que ele tratou a gente daquele jeito... Por isso que eu não gosto de argentino... Não sei o que... Ah pegou e saiu da fila... Aí eu fiquei olhando tipo... Não quero falar nada né... Mas eu acho que... Dos dois lados assim é treta... Entendeu? O cara era bem porteio... Bem de lá mesmo... Bem... Bem Buenos Aires... Bem argentino... E realmente... Na minha cabeça naquele momento... Ele quando viu a Dani... E viu que ela era do Chile... O sotaque dela... A aparência... Eu não sei gente... Sinceramente eu não sei... Como eu conheço os casos... Eu ainda continuo pensando... Que foi exatamente isso... Que aconteceu naquele dia... Ou seja... Ficamos um tempão na fila... Deu tudo errado... Não entramos na balada... Pegamos Uber... Voltamos pro hostel... E falei... Vamos ficar na festinha do hostel mesmo... Que já tava bem mais vazia né... Porque a galera normalmente vai... Todo mundo pra festa... Já quer saber... É melhor a gente não ter ido mesmo... Porque... Um eu tava cansado né... Tinha viajado tudo... E outra que... A gente ia gastar dinheiro... Eu tenho o resto do meu mochilão inteiro... Então eu ainda tentei olhar... Pelo lado positivo né... Foi um pouco frustrante... Foi... Mas eu falei... Não vou deixar na minha balada... Tudo certo... Tudo tranquilo... Sem problemas... A gente ficou bebendo mais umas brejas lá... E tal... E aí gente... Passa... O louco do meu quarto... Sem camisa... Suado... Muito bêbado... Falando que ele ia pra alguma festa... E... Amiga... Você quer ir e tal... Você quer... Aí eu olhei pra Dani... Eu falei... Ai o maluco do meu quarto... Lembra o doido que eu te falei... Então é ele... Aí eu até fui perguntar... Que balada que ele ia e tal... Ele não tinha ideia de onde ele ia... Ele não tinha ideia do que ele tava falando... Eu falei... Ai... Ó... Eu não sou desapegada da vida... Do jeito que as pessoas falam... Pensam não... Eu quando tô numa situação... Que eu não acho que é segura... Que eu acho que tá meio estranho... Que eu tô sentindo que não é pra eu ir... Eu não vou... Real... E essa foi uma outra situação... Beleza... Não fomos... Vida que segue... Ficou mais tarde... A Dani foi pro quarto dela... E eu fui pro meu... Cheguei lá... Tava todo mundo dormindo... Todos esses australianos... O doido não tava na cama dele... E... Eu subi na minha... Só que eu tinha bebido um pouco, gente... Ou seja... Eu estava levemente alterada... Mas eu tava loucona... Sem saber o que tava acontecendo... Mas eu tava muito cansada da viagem... Já era 6 horas da manhã... Dormi... Em algum momento da noite... Eu acordo com... O dito cujo... Me cutucando... E falando... Bêbado... 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 E com cheiro de cigarro absurdo... Bêbado... Você conversou comigo... A minha noiva terminou comigo... E não sei o que... Chorando igual um louco... E começou a subir na cama... Eu não sei explicar pra vocês... Essa hora... Porque... Hoje em dia eu me arrependo muito... De não ter feito um barraco... Só que foi o que eu falei... Lá na hora... Não sei quando você tá dormindo... Tipo... Você tá vendo o que tá acontecendo ao redor... Mas você tá dormindo também... Então... Pra mim não sabia se era sonho... Se era realidade... O que que era... Eu estava de verdade confusa... E sem entender que aquilo tava acontecendo também, gente... Porque não é normal uma pessoa no rosto de verdade... Quantos rostos eu já fiquei antes disso... Depois disso... Não é normal alguém vir te cutucar... Te atormentar... É o caso de uma pessoa bem sem noção... Então... Esse cara estava fazendo isso... E eu... Assim... Não sabia o que fazer de verdade... Eu continuei dormindo... Eu tava escutando ele... Mas... Não sei... Parece que tava no meu sonho... Que não era uma parada de verdade... Eu tô realmente tentando explicar isso pra vocês... Porque... Depois eu fiquei me remoendo muito... Sobre a minha atitude na hora... Ok... Ele subiu... Na minha cama... Falou que tava muito mal... E se ele podia dormir ali... E eu simplesmente não respondi... Eu lembro de escutar ele falando e tal... E eu ficava tipo... Ele não tava encostando em mim... Tá? Até então... Na hora que ele botou o bracinho dele em mim... Aí, gente... Foi o estalo... Acordei... Levantei o olho... Falei... O que que tá acontecendo? O que que esse maluco tá fazendo aqui? Que esse cheiro... Eu lembro do cheiro... O cheiro de álcool... Na hora... Do jeito que ele fez isso... Estava invadindo o meu espaço... Estava em cima da minha cama... Estava igual um louco lá... Eu peguei... Pulei pra cama dele... Igual um gato louco desesperado... Pulei, gente... Fui lá pro outro lado... E falei pra ele... Tá maluco? O que é isso? Tipo... Saí da minha cama... Olha o nível... Saí da minha cama... Pro maluco ficar lá... Me chamando de Vanessa... Me chamando de outra coisa... Falando da noiva dele... Fazendo um barulho dentro do quarto... E os caras estavam... Falando... Não sei o que... E como ele tava falando português... E eu falei português pra ele... Tipo... Vaza... Gente... Um negócio ali... O povo achou que eu tava junto com ele... Sei lá... Cara... Pulei pra cama dele... Ele... Na minha... E aí o australiano que tava embaixo de mim... Levantou... E foi pra recepção... E saiu xingando... Falando... Não aguento mais você... Não sei o que... O cara pegou... E saiu da minha cama... E foi atrás do australiano... E aí nisso eu voltei pra minha cama... Fiquei assustada... Me cobri assim... Falei... Se ele subir aqui de novo... Vai ir... As coisas assim... Vão mudar... Eu fiquei congelada também... Eu não sei explicar essa situação até agora... Gente... Sinceramente... Graças a Deus não me aconteceu nada... Se a gente for pensar... A única coisa é que ele me importunou... Me atormentou mesmo... Eu pulei da cama e foi isso... Beleza... Passou um tempo... O australiano voltou... Esse cara desapareceu... Eu dormi... Eu tava tão cansada... Que eu realmente não sei como eu dormi... Ok... Acordei no dia seguinte... E falei... Ai... Quer saber... A vibe de rolê tá toda errada... Eu vou ter que ficar mais um dia no quarto com esse cara... Não quero... Me sentir desconfortável... Eu vou vazar... Comecei a fazer minhas malas assim... O que aconteceu gente... O cara entrou... O maluco... Entrou no dia seguinte... Sóbrio... Falando todo estranho do jeito dele... Mas pelo menos sóbrio... E ele falou... Pô... Aconteceu um negócio chato ontem... Foi mal... Não sei o que... Me abraçou... Eu tava com um leve trauma aí... Porque do jeito que ele me abraçou... Eu fiquei assim... Toda travada... Pensando... Não encosta em mim... Vaza... Aí eu só falei... Tá bom... Não preciso pedir desculpa dele... Não... Perdão... Te atrapalhei... Não sei o que... Aí vai a trouxona... Eu falei... Ai... Todo mundo erra... Eu não vou falar nada... Não vou fazer nada... Deixa esse cara pra lá... Deixa... Tá bom... Migo... Só empurrei... Falei... Tchau... Tchau... Vaza... Não encosta... Nisso que ele me pediu desculpa e tal... Uma mulher do rosto entrou... E ela queria falar comigo... E aí ele tava lá no quarto também... Aí ele falou... Ai... Eu vou deixar você aí... Falar com ela... Então... Não sei o que... A mulher do rosto falou... Ontem à noite a gente recebeu uma reclamação... Falando que você tava junto com o cara... Eu quero saber se você tava com ele mesmo... Ele falou que vocês são amigos e o que... Aí eu falei... Olha... Eu não sou amiga dele... Não fui eu que atrapalhei aqui... Ele realmente entrou gritando no quarto... Atrapalhou todo mundo... Se o australiano vai fazer reclamação foi... Dele... Sobre o cara... Eu não tava envolvida... Não tava junto com ele... Mas sim... Isso, isso, isso aconteceu... Aí ela falou... Você ficou incomodada... Porque outras pessoas já reclamaram dele... Ele fez alguma coisa com você... Tem que envolver a polícia... Esse tipo de coisa... Na hora... Juro, gente... É por isso que eu fico me moendo... Na hora eu falei... Ele não fez nada demais... Assim... Não foi um crime... Eu falei... Olha... Ele me atrapalhou... Mas... Eu não sei se é caso de polícia... Eu simplesmente... Eu vou embora hoje... Tô fazendo minhas malas... E é isso que eu tô fazendo... Ela falou... Beleza... Então tá bom... Desculpa por isso... Tipo... Ela falou comigo... Ela fez a parte dela, sabe... Fui falar com a Dani... A gente já tinha combinado que ia se separar nesse momento da viagem... Porque a Dani ainda não conhecia Buenos Aires... E eu já conhecia todos os pontos turísticos... E eventualmente... Depois desse idade a gente se encontrava... Mas eu falei pra ela... Ai... Vamos jantar... E aí eu vou ver o que eu vou fazer... Eu vou seguir viagem pra outro lugar e tal... Eu já tava de saco cheio de Buenos Aires... De verdade, gente... Beleza... Levei ela na pizzaria que eu mais gostava... E a pizza é muito boa... Tava tudo certo... Eu tava meio na bad... Por tudo que tinha acontecido... Mas eu falei... Não vou... Né... Ficar mal por essa experiência... Chegou o garçom... Na hora que eu pedi a conta... Eu tava conversando com a Dani... Ele também fez a mesma cara de nojo... Só que aí não foi só pra ela... Foi pra mim também... E aí ele virou e falou assim... Brasileiro? Aí eu... Aham... Aí ele... Eu odeio brasileiros... Eu olhei pra cara... Eu lembro que assim... Meu... Gente, eu não sabia o que eu respondia... Eu fiquei... Ah... Tá bom... Vou apagar... Olhei pra Dani... Cara... Que cara mal educada... Falei... Amiga... A energia tá toda errada... Tá toda errada... Meu Deus... Eu tive uma experiência tão boa... Em 2012... Amava esse lugar... E o que foi isso que a gente passou agora... Uma rasteira atrás da outra... Brasil... Foi frustrante... Aí eu falei... Ah não... Essa foi a deixa pra eu vazar... Meu... Eu não quero continuar aqui não... Não gostei... Foi uma experiência péssima... De verdade foi péssima... Ok... Dei tchau pra Dani... A gente se despediu... Chamei o Uber... Ele me levou pra rodoviária... E aí da rodoviária... Brasil... O que aconteceu? Era feriado... Algum feriado lá na Argentina... Então todos os ônibus que vocês imaginam... Pra cidades maiores... A cidade que eu queria ir... Era Córdoba... Não tinha ônibus... Eu cheguei lá tipo... Nove da noite... Tudo lotado... A rodoviária lotado... Sem tickets... Eu falei pro cara... Mônica... Qual que é o próximo ônibus pra Córdoba? Ele falou... Daqui dois dias só... Tipo... É feriado... Aí eu fiquei tipo... Pra onde que eu vou? Aí eu falei pra ele... E pra tal destino... Mendoza dele? Não tem... Não tem... Não tem... Só que eu tava tão desesperada... De tudo que tinha acontecido... Que eu queria sair de lá... Tava tipo... Sufocada mesmo... Eu falei... Qual que é o próximo... Pra qualquer lugar que você tem... Hoje ainda? Ele falou... Ah... Três horas da manhã... Tem uma passagem pra Rosário... Eu falei... Então... Eu vou querer essa... Olha como que tava o planejamento... Da minha viagem gente... Foda-se... Vou pra Rosário então... E aí foi isso... Eu fiquei na rodoviária até três horas da manhã... Com um leve medo... Porque tinha bastante gente... Mas assim... Eu era a pessoa que ficou até três horas da manhã sozinha... Quando eu fui chegando perto das três da manhã... Já não tinha muita gente... Tinha morador de rua... Tinha umas pessoas pedindo dinheiro lá... A maioria homens... E aí eu tava sozinha... Eu fiquei meio... Ai meu Deus... Só falta dar ruim aqui... Porque eu não via segurança... Tava meio vazio já... Quando tava chegando perto do horário do meu ônibus... Eu fiquei com medo nesse dia... Sinceramente... Mas eu tava dentro da rodoviária... Ainda bem que eu tinha internet... Porque daí eu falei com os meus pais... Tudo que tava acontecendo... Fiz stories na época... Também meio que relatando tudo isso... E foi isso... Como eu fiquei muito tempo na rodoviária... Eu tive tempo de refletir... Tudo que tinha acontecido comigo... Sobre esse cara aí... E aí eu me arrependi... Porque eu falei... Cara... Ele não fez nada comigo... Mas esse cara é nitidamente desequilibrado... Vai que ele faz alguma coisa com outra menina... Vai que ele faz alguma coisa com outra pessoa... E eu poderia ter falado... E eu não falei nada... Aí eu mandei uma mensagem gigante pra Dani no Facebook... E pedi pra ela aí na recepção... Falar sobre esse cara... Escrevi um textão lá... Falando que... Eu tava em choque de manhã... Que eu tinha acabado de falar com ele... Além de tudo... Que ele tinha me abraçado... Pedindo desculpa... Mas eu realmente achava... Que ele não tava saudável... Bem estável... Pra ficar num quarto compartilhado com outras pessoas... Principalmente com mulheres... Que ele invadiu meu espaço sim... Que eu me senti assediada sim... Só que demorou um tempo... Entendeu? Pra eu assimilar tudo que tava acontecendo... E aí eu mandei a mensagem pra Dani... A Dani mostrou pra mulher da recepção... Aí ela disse que a mulher da recepção ainda falou... Justamente pelo que eu tinha acabado de falar... Tinha acabado de acordar... Tava assimilando as coisas que tinham acontecido ainda... Não é normal isso acontecer... Você não sabe como agir... Então... Ela falou com a menina... E mesmo assim... Por outras reclamações... O cara tinha sido expulso do hostel... Party hostel... Acontece... Festa... Tal... Bebida... Você divide quarto com outras pessoas... Mas não é zona... Entendeu? Foi exatamente isso que eu falei... Não é comum outra pessoa vir... E vir te acordando... Dando de louco... Fazer um barulho... Pra subir na cama... Esse tipo de coisa... Já aconteceu... De ir no quarto... Ter gente transando... Não é agradável... Óbvio... Como você ficar num quarto só pra você... Com suas coisinhas... Tendo seu sono tranquilo... Principalmente você ficando num quarto compartilhado... Em party hostel, né? Tem que saber que esse tipo de coisa acontece... Mas a pessoa invadir o seu espaço... No nível de subir na sua cama... Isso aí tá bem fora dos limites... Então... Aquilo me consumiu... Eu falei pra mulher... Ele realmente foi expulso... E sei lá... Onde esse cara tá na vida... Tem gente que não pode ficar em hostel... Não sabe como viver em sociedade... Fui pra Rosário de madrugada... E Rosário é uma cidade que não tava... No meu roteiro... Então... Eu tava pensando... Essa minha vibe... De nada acontece por acaso... Era pra eu estar aqui... Cheguei lá... Fiquei no hostel também... Conheci um brasileiro bem gente boa... Que tava trabalhando de voluntário no hostel... E a gente teve um papo muito legal... Porque ele fazia medicina... Lá em Rosário... Rosário é a cidade que nasceu o Messi... É uma cidade turística também... Falam muito bem de lá... Que a qualidade de vida é muito boa... Eu adorei a cidade de Rosário... Na verdade... Que não era uma coisa que eu esperava conhecer... Só que eu não fiquei muito tempo lá... Porque eu queria ir pra Córdoba... Mas valeu a pena sim... Eu ter conhecido... Eu não teria passado por lá... Se não tivesse acontecido isso comigo... Em Buenos Aires... Bom gente... Qual é a lição que eu tiro dessa história toda... E que eu quero passar pra vocês... Uma... Xenofobia está presente sim... Está presente mais do que a gente imagina... Às vezes a gente não percebe... Às vezes é sutil... Eu como brasileira na América do Sul... Eu acho que porque a gente não fala espanhol... De repente eles não têm essa mesma treta... Essa mesma rixa... Que ao longo da minha viagem... Eu fui percebendo entre chilenos e bolivianos... Entre chilenos e argentinos... Entre argentinos e outras nacionalidades... Eles têm mais forte entre eles... Por questões históricas... Por um monte de coisa que dá pra gente conversar em outros vídeos... Mas sendo brasileira... O máximo da rixa que eu tinha sentido até então... Era uma tretinha aí... Pelé e Maradona... Entendeu? Não tinha sido tão bizarro assim... Mas... Viajando com a Dani... Eu percebi outros olhares... E escutando até coisas que ela falava também... Eu percebi um outro mundo... E depois de ser argentino aí... Falando que ele odiava brasileiros... Aí escancarou de vez pra mim... A segunda e maior lição que eu tiro é que... O que eu sempre falo... O que eu falo aqui é a minha experiência... É a minha visão... Eu tento não generalizar... Eu deixo isso claro em todos os vídeos... Ou pelo menos a maioria deles... Mas quem acompanha já sabe... Cada um vai ter uma experiência... Não tem como a gente ir pra um país... E falar que todo mundo do país é desse jeito... Que isso acontece com qualquer pessoa que for pra esse país... Vai acontecer isso, isso e isso que aconteceu comigo... Não é assim que as coisas funcionam... Generalizar é uma coisa muito errada... Às vezes a gente fala coisas no geral... Mas no geral não é todo mundo... Ou existe pontos fora da curva... Existe coisa que acontece um pouco com mais frequência... Mas também não é regra... Existe um monte de coisa... Cada contexto é um contexto... Então vejam essa experiência... Quando eu fui em 2012 pra Buenos Aires... Eu tive uma experiência ótima... Não aconteceu nada demais... Inclusive eu tava muito animada pra voltar... Em 2017 eu tive uma experiência péssima... De verdade... Se eu tivesse só visitado Buenos Aires em 2017... Eu ia odiar a cidade... Eu ia odiar todo mundo... Eu ia odiar tudo... Só que não foi essa experiência que eu tive antes... Então nem sempre você vai ter a mesma experiência que outra pessoa... Se você me escuta falando muito bem de um lugar... Às vezes você pode ir... Encontrar as pessoas totalmente erradas... Toda vibe errada... E acontecer coisas com você... Que não aconteceram comigo... Justamente porque eu não estava lá no mesmo tempo que você... Com as mesmas pessoas... As experiências são muito particulares... O que a gente conta aqui no canal... A gente conta pra galera ter uma ciência... Do que pode ou não acontecer com você... E tirar um aprendizado disso... E já ir mais preparado... Mas em nenhum momento... Eu acho que a gente tem que falar com absoluta certeza... E cagar a regra... Desculpa a palavra aí... Mas cagar a regra sobre coisas na cabeça das pessoas... E isso eu vejo muito nos comentários também... Eu compartilhando a minha experiência... E o povo falou... Não, não acontece isso... É mentira dela... Não sei o que... Vamos chegar nesse consenso... 2021... É básico esse consenso... Cada um tem a sua experiência... Tem coisas que sim... Podem acontecer com certa frequência... Tem coisas que sim... É uma parada cultural... Mas você dá o veredito de que... Sim, tal país é desse jeito... Não, sua experiência é mentira... E coisas do tipo... Não é legal... Estou falando isso por experiência própria... Eu, mesma pessoa... Mesma pessoa... Porque é isso que eu penso também... Numa época eu era muito novinha... Quando eu achei que tinha muita pivete na balada... Eu tava com 21 anos a primeira vez lá... Depois eu já tava com 26... Pode ser que isso tenha sido um baque sobre aquela balada... Minha visão de mundo já era outra... Eu tinha mais bagagem... Então acaba que a minha opinião mesmo vai ser diferente... Pela pessoa que eu sou... E tudo isso que eu falei... O contexto é outro... As pessoas são diferentes... Então a gente não tem que taxar país nenhum... Experiência nenhuma... Peguem as dicas das pessoas... De blog, de vídeo, etc... E guardem no coração de vocês... Mas com um filtro de que com você... Pode ser tanto diferente... Tanto pra bom... Quanto pra ruim... Se você vê uma pessoa tendo uma experiência péssima... Num intercâmbio... Numa cidade, num país... Saiba que... Ok... Isso pode acontecer... Essas coisas acontecem... Ninguém tá imune a nada... Mas... Não é regra... Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Não esquece de se inscrever no canal... E ativar o sininho pra receber notificação... Toda vez que a gente postar vídeo... Segue a gente nas redes sociais... Mila Faria, Bruna P Faria, Mushshare BR... A gente também tem os membros do canal... Onde a gente posta conteúdos exclusivos pra eles... E eles têm mais contato com a gente também... E também tem um link aí na descrição... Do nosso grupo do Telegram... Pra vocês receberem notificação lá também... É isso, galera... Um beijo... É nóis... Tchau... Hoje em dia eu percebo que eu não tenho mais essa paciência com homem escroto... Sabe? Antes eu ficava meio retraída... Ficava meio com medo... Ou eu ficava quieta... Meio chocada... Porque nunca tinha acontecido alguma coisa desse tipo... Se fosse hoje em dia, gente... Se fosse hoje em dia... Um cara subindo na minha cama... Ah, eu ia chutar o saco dele... Eu ia enfiar o dedo no olho dele... Eu ia começar a fazer um barraco lá... Ninguém ia me aguentar... Mas é isso... A gente tem que passar por certas coisas... Não coisas horríveis, né? Mas evolução é uma coisa que acontece no ser humano... Você aprende a se impor... Você aprende a defender o que é seu... Você mesma... Por exemplo, quem fala mal do Brasil hoje em dia... Ó, tapão na cabeça... Brincada, eu não saio bater nas pessoas... Mas eu defendo o Brasil muito mais do que antes... Que eu ficava com uma... É importante o posicionamento, sabe? Esse cara aí... Eu tenho ranço dele até hoje... Só de falar, passei raiva... E eu lembro da fuça dele... Eu lembro da fuça desse cara... Insuportável... Sem noção... Não era pra estar lá... E também lembro da cara do argentino... A canceriana não lembro de tudo, né, gente? Não, se bem que eu sou ruim de lembrar rosto... É que esses daí realmente me... Ah! Enfim...